Com os meus vídeos você aprendeu a ligar o A10, editar e navegar waypoints, usar armamentos não guiados contra o solo e também como operar o target pod. Agora vamos aprender como soltar uma bomba guiada a laser. Alguns exemplos de bombas guiadas a lasers que nós temos para o A10 são a GBU12 de 500 libras de explosivo e também a GBU10 de 2.000 libras de explosivo. Mas para o tutorial de hoje nós vamos usar duas GBU12 de 500.000 libras. E também quando você estiver montando o loadout do seu avião não esqueça de colocar o target pod. Agora estamos aqui na cabine do A10. Antes de começar tenha certeza que você está com Master Arms, Laser e TGP ligados. Então esses três botões, esses três pininhos tem que estar para cima. E antes da gente seguir para atingir nossos alvos a gente precisa fazer algumas configurações. Nós precisamos configurar as bombas para colocar no modo de lançar a bomba guiada a laser e também a gente precisa configurar o TGP. E o mais importante, botar um código de laser na bomba e mudar o código do laser do TGP. Como é que faz tudo isso? Então vamos começar configurando a bomba. Vamos entrar na página de SMS e vamos ver, aqui temos todos os armamentos da A10. Aqui estamos com as nossas duas GBU12 e a gente vai configurar elas para o modo de lançamento guiado a laser, CCRP. Como faz isso? Clica no botão Profile. Vamos navegar entre os armamentos até chegar na GBU12, clicando aqui nessa setinha para a esquerda, embaixo, até chegar na GBU12. Clicamos em View Profile e vamos colocar elas no modo CCRP, clicando aqui. Já começa a piscar o botão Save, mas ainda não vamos salvar, temos outras coisas para configurar. Onde? Aqui na página Change Settings, uma subpágina do DSMS. Várias coisas que podemos configurar aqui, mas a gente só vai configurar duas coisas. Auto Laser vamos ligar, On, e Laser Time vamos colocar em uns 12 segundos. Isso, 12 segundos. Como faz isso? No painel UFC, a gente clica aqui 1, 2, clica o comando 12 no Scratch Pad, e a gente clica em Laser Time, LS Time, para carregar o comando de 12 segundos. O que a gente configurou aqui? Significa que após eu soltar a bomba, o laser lançado pelo Target Pod vai ligar automaticamente, faltando 12 segundos para atingir o alvo. Agora a gente salva tudo isso, clica no botão Save. Pronto. Tanto que se a gente rodar entre os armamentos e vier aqui para entrar a ver a configuração da página do GBU12, está tudo salvo no modo CCRP, com Auto Laser On, faltando 12 segundos para atingir o alvo, o Auto Laser liga. Maravilha. Vamos mudar o código do laser que a bomba vai procurar? Está originalmente salvo, 1688, vamos mudar para 1588. Como faz isso? Clica no botão Inventário, seleciona a GBU12 aqui da esquerda, ou da direita, tanto faz, vamos selecionar um aqui. Vamos configurar a bomba GBU12, se você tivesse outras bombas teria que fazer uma a uma, mas a gente só tem o modelo GBU12. E a gente vai mudar o laser code para 1588. Painel UFC, 1588. Scratch Pad, 1588. Vamos colocar aqui, mudando aqui no laser code. Pronto. A gente vai carregar essa informação agora na bomba. Se a gente clicar Load, só carrega na bomba esquerda que a gente selecionou. Se a gente colocar Load Symmetric, vai carregar nas duas bombas, uma em cada asa. Então a gente clica aqui, Load Sim. E pronto, 1588, 1588, Stats, para voltar na página inicial de SMS. Temos aqui que as bombas estão configuradas em 1588, 1588. Maravilha. Vamos configurar o TGP, Target Pod. Clica no botão TGP aqui. Seleciona a opção Air to Ground, Aral Solo. Vamos mudar o laser, o código do laser que limite, clicando em CNTL, Controlling. Aqui, L, Laser. Não é no LSS, é no L só. Vamos colocar aqui, 1588, no FC, Scratch Pad, 1588. Clica no botão opção L, mudou para 1588. Return, está configurado. Vamos achar o nosso alvo? Como faz isso? Eu sei que o alvo está no Waypoint 2. Já estamos com o Waypoint 2 selecionado. Se não tivesse, a gente mudava aqui no Steer Point até achar o Waypoint 2. Vamos transformar o TGP em SOI. Com o comando Pulley Head para a direita Long. Ele é SOI. Agora com o comando China Head Forward Long, ele vai olhar para o nosso SPI, que é o Waypoint 2. Olhou para o nosso alvo. Vamos achar um alvo melhor para destruir aqui. Um acampamento inimigo. Temos aqui um tanque. Vamos destruir esse tanque. Deixar ele no meio do Target Port. Agora vamos transformar o nosso Target Port em SPI, com o comando TMS, para cima Long. Pronto. Não aparece nada. Aqui no HUD aparece que o nosso SPI é o TGP. Ele deve estar aqui para a nossa direita, perto dessas fumaças onde estão os inimigos. Vamos fazer uma curva longa para a direita. Vou desligar o Autopilot. Enquanto a gente faz essa curva para a direita, eu vou ensinar vocês uma coisa. Se você selecionar as bombas clicando aqui na página de SMS, você vai selecionar a configuração original da bomba. A configuração original da bomba era o CCIP, que é o lançamento de bomba não guiada. Tanto que se eu selecionei as bombas e clico em Profile, está vendo? Ainda está no modo CCIP. A gente não quer CCIP, a gente quer o modo CCRP. Então a gente volta aqui no Stats, deseleciona a bomba, a gente vai selecionar o modo CCRP da seguinte forma. A gente vai transformar o HUD em SOI, o comando CULI HAT para cima, curto. Apareceu esse asterístico do lado esquerdo. E usando o comando DMS para a direita ou para a esquerda, a gente vai selecionar... Ah, antes, Master Mode Control no Rotas, clica até entrar no modo NEV. Agora que a gente está no modo NEV, não pode ir no GANS. O maior problema é o GANS. Pode ir no CCIP, pode ir no CCRP, mas a gente vai entrar no modo NEV, que é mais seguro, que a gente tem certeza que vai fazer. A gente vai, com o HUD em SOI, dar o comando DMS para a direita ou para a esquerda. Ele vai ficar entre as nossas bombas, até os nossos armamentos. Até chegar na GBU12, ele entra no modo CCRP. Apareceu ali no HUD, CCRP. Maravilha. Agora nós vamos alinhar. Essa linha vertical maior é a direção que está o alvo. E a gente vai alinhar com essa linha vertical menor, com o PIP, onde está a nossa trajetória de queda da bomba. O máximo que a gente conseguir alinhar os dois, melhor. Aí, legal. Vamos manter esse voo paralelo ao solo, alinhado com o horizonte. Alinhando a linha vertical do alvo com a linha vertical de trajetória de queda da bomba. E ficar de olho com uma contagem regressiva que vai aparecer... Aqui, em algum lugar aqui em cima do HUD. Opa, resetei o view. Ficou melhor. Aí. Ali, o 8. Segura. O Bomb Release. Segura. Segura. Até acabar a contagem regressiva. A bomba é lançada. Nós ficamos aqui de olho no TGP. Logo, o laser vai ligar automaticamente. Vai começar a piscar a letra L na tela. Começou a piscar. A bomba deve estar fisgando o laser que está iluminando o alvo. E começando a cair em direção ao tanque marcado pelo laser. Boom. Hit shot. Ainda matamos algumas infantarias ali perto. A gente pode conferir o estrago ali embaixo. Osão atingindo o alvo com sucesso. Então, lembrando, uma coisa muito importante que eu acabei de explicar. Para você selecionar a bomba no modo CCRP de lançamento de guiado a laser, você tem que colocar o HUD em SOI. Pulling hatch para cima. Curto. Apareceu asterístico. Ele é SOI. Com ele no comando, a gente, no Master Mode, em CCIP, CCRP ou NEV, a gente dá o comando DMS para a direita ou para a esquerda, para ir ciclando entre os armamentos, até chegar na nossa bomba que está configurada no modo CCRP. Agora sim, vai ser feito o lançamento no modo guiado a laser. Se você está curioso para saber o que acontece quando eu estou com o modo GANS, quando eu coloco CCRP para a direita ou para a esquerda, desculpa, DMS para a direita ou para a esquerda no modo GAN, ele muda o PIP do canhão. E você não muda o modo de lançamento de bomba. Então, por isso que não pode ser no modo GANS. Tem que ser no modo CCIP, no modo CCRP ou no NEV, para você navegar entre os seus armamentos com o comando DMS para a direita ou para a esquerda, até chegar na sua bomba que está configurada no modo CCRP. Se você não fizer isso, o que acontece? No momento que você seleciona a bomba clicando pela essa página, você seleciona a bomba na configuração original, que é o modo CCIP, que é o que você não quer. Você quer o modo CCRP. A maior vantagem de ataque com bombas guiadas a laser é a opção de usar o Point Track Mode em alvos em movimento. Assim, a câmera do Target Pod acompanha automaticamente um veículo em movimento. E a bomba vai corrigir sua queda livre para atingir o alvo. A desvantagem é que para atingir alvos, tanto estáticos quanto em movimento, é preciso que haja uma linha direta entre a câmera do Target Pod e o alvo sem interferências, como por exemplo, uma nuvem no meio dos dois. Isso faz com que o laser deixe de iluminar o alvo para a bomba e ela muito provavelmente irá errar o alvo. Então é preciso fazer voos próximos ao solo e se expondo a armamentos antiaéreos. Então, tome cuidado. E assim concluímos mais um vídeo tutorial sobre o A10. Eu juro que eu tento fazer meus vídeos serem curtos e sem enrolação. O problema é que o A10, às vezes, é enrolado por natureza e os vídeos acabam ficando um pouco mais longos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não deixe de curtir, comentar o que achou também, compartilhe com seus amigos que também estão começando com a A10, que isso ajuda muito o canal. Por fim, pratique bastante e vamos voar. Obrigado. 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 Obrigado.